Nessa etapa são 163 imigrantes venezuelanos que demonstraram interesse e aceitaram participar do processo de interiorização no Brasil. Na primeira parte da viagem, este voo que saiu de Roraima, eles estão juntos. Mas esse grupo vai ser dividido e seguir para três estados diferentes, Pernambuco, Paraíba e Rio de Janeiro. Durante esse processo de interiorização, as pessoas são realocadas para outras cidades e lá são recepcionadas em abrigos, tanto da sociedade civil quanto em abrigos públicos. E é a capacidade de acolhimento desses abrigos que vai determinar o perfil, ou seja, determinados abrigos possuem capacidade de receber homens solteiros ou mulheres solteiras. Então isso é um pouco o que define esse perfil. Nessa fase especificamente, a grande maioria das pessoas são famílias com crianças, porque esse é justamente o perfil colocado pelos abrigos da cidade de destino. Um melhor futuro para a nossa família, trabalho e poder ter uma estabilidade melhor do que a que nós tivemos em Venezuela.